Calma, fica tranquila. Você não consegue se mexer. Você tem um ferimento grave na cabeça. Albina Wilinski, você sabe onde está? Por que eu tô no hospital? Você tentou se matar e... acabou pulando da sacada. Isso é algum tipo de engano. Vai ficar tudo bem. Preciso fazer um telefonema. Onde tá o Igor? Nós já vamos ligar pra sua família, tá bom? Por favor, chama o Igor. Não se preocupe, tudo vai ficar tudo, ok? Vai se sentir melhor em mim. Albina, que bênção você ter recuperado a consciência. É um milagre você ter sobrevivido. Natália, todo mundo me diz que eu tentei me matar, mas eu não me lembro de nada disso. Tá com um ferimento na cabeça. Não fica nervosa. Você tá tendo lapsos de memória, mas vai passar. Ah, não consegui encontrar seu celular. Eu comprei um novo. Obrigada. Eu preciso avisar o Igor. Pra quem? Quem é esse Igor? Meu noivo. Eu levei ele comigo pra festa ontem à noite. Você foi pra festa sozinha. Que estranho. Eu não apresentei o Igor ao meu pai? Onde tá o papai? Por que você veio sozinha? Albina, Precisa se lembrar de tudo. Conheço alguém que pode te ajudar. Onde tá o papai? Memórias ao vento. Episódio 1 O número chamado está desligado ou fora de Alcão. Albina Velensky? Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Vadim Sergei Bogachev. Eu sou psiquiatra. Venho praticando a restauração da memória de pacientes através da hipnose. Estou aqui por recomendação da Natália. Muito prazer. Você se incomodaria se fizéssemos nossa primeira sessão de hipnose agora? Não. Podemos começar. Olhe bem pra palma da minha mão. Suas pálpebras estão pesadas. Você está adormecendo. A cada inspiração e expiração você dormirá profundamente e profundamente. Agora eu vou pedir que você volte aos eventos dos últimos meses. Tente destacar os acontecimentos mais importantes. Os mais importantes? Entrando em parada cardíaca. Fibrilação. Eu me lembro bem do dia em que eu e o Igor nos conhecemos. Foi há um mês. Isso. Foi uma manhã muito difícil. Um defeito na válvula órtica. Ela era uma menina de sete anos de idade. O nome dela era Lena Krasnova. Você se lembra dos nomes de todos os seus pacientes? Sim, de quase todos. Mas eu me lembro da Lena porque o que aconteceu foi um milagre. O que ela está fazendo? Massagem cardíaca. O coração dela parou durante a cirurgia. Tivemos que fazer uma massagem interna por quatro minutos. A menina ficou entre a vida e a morte. Esse é um momento crítico. E em cinco minutos ela... Ela teria uma morte cerebral. Eu parei de acreditar que poderia salvá-la. Mas eu consegui. Está funcionando. Grampo. Secagem. Ela lutou muito por aquela garota. Sim. Ela trata cada criança como se fosse sua. Ela não tem filhos? Olha... Já passou da hora? A doutora Veleski não é nenhuma beldade, né? Para com isso. Sei lá, ela é muito séria. Os homens têm medo dela às vezes. Não tem nenhum charme feminino, sabe? Mas ela é uma cirurgiã brilhante. Bem, o que sobrou pra ela fazer, né? Alô? Papai, é o senhor? Ei, o que há de errado com a sua avó? Ah, não foi nada. Como o senhor está? Eu estou bem. E pra onde você foi? Você vem hoje à noite? Hoje não vou poder. Por quê? Não a vemos há uma semana. Pai, eu te vi três dias atrás. Tem uma apresentação e uma conferência hoje. Já lhe disse, esqueceu? Ah, sim. Eu esqueci. Desculpe, mas pelo menos me ligue hoje à noite. E me diga como foi. Tá bom, pai. Ok, preciso desligar. Como foi a cirurgia? Foi bem sucedida. Substituímos a válvula órtica danificada. A respiração e os batimentos estão normais. Amanhã de manhã, a Lena será transferida da UTI para um quarto normal e você poderá visitá-la. Muito obrigado, doutora. Eu sabia que a Lena estava em boas mãos. Mais uma vez, obrigado. Se me dão licença, eu preciso ir. Tenho um bom dia. Doutora Vilinski, eu preciso que assine essa alta. Tudo bem. Eu disse que vai ficar tudo bem. Ela é uma cirurgiã genial. Está me ouvindo? Vai ficar tudo bem. Obrigado por esse relatório maravilhoso. Caros colegas, nossa próxima palestrante é a senhorita Albina, candidata a Ciências Médicas e Cirurgiã Cardíaca Pediatra. Deem boas-vindas a ela. Senhoras e senhores, no último ano, eu... Não estamos te escutando. No ano passado, nosso centro médico realizou 900 cirurgias para corrigir defeitos cardíacos. O microfone está desligado. Não está dando para ouvir. Não estou ouvindo. Ainda não estou ouvindo direito. O método invasivo. E 210... O microfone estava desligado. E... Aham. 210 endoscopicamente. A realização desse tipo de cirurgia em crianças, às vezes, é extremamente difícil. Entretanto, esses métodos permitem que o cirurgião reduza a quantidade de intervenção. Próximo. O próximo. Boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos. Eu tenho medo de falar em público. Algo sempre dá errado comigo. Terminei minha apresentação e me juntei ao público. Gostei muito do seu relatório, doutora. Obrigada. Nos conhecemos? Ainda não. Igor Terniavski. Muito prazer. O senhor é médico? Não. Sou do ramo de equipamentos médicos. Nossa empresa é confiável e trabalhamos com todos os principais fabricantes. Posso te dar mais detalhes em uma reunião? Entendi. Já temos o fornecedor. Obrigada. Desculpe-me, eu... Não foi exatamente isso que eu quis dizer. Com licença. Eu tenho que ir. Meu primeiro encontro com o Igor poderia ter sido o último. Mas, felizmente, as coisas foram diferentes. Vai com ele para o quarto 302. E depois volta aqui, tá bom? Obrigada, doutora. Ele vai estar aqui te esperando, tá bem? Ótimo. Até mais tarde. Obrigada. Pode entrar, por favor. Posso ajudar? Olá, boa tarde. Eu queria... Olha, pensei que tinha te dito ontem que não precisamos de um fornecedor, não foi? Você não entendeu. É que não se trata disso. É que... Só... Não sei por que comecei a dizer isso. Não sou bom em conhecer pessoas. É uma qualidade estranha para um gerente de vendas. Isso é para mim? Ah, sim. Sim. É... Eu não sou o gerente. Eu sou o dono da empresa. E... Quando eu te vi ontem, eu gostei muito de você. Gostei mesmo. E eu quero levá-la... Ah... Para jantar. Pode me dar uma segunda chance? Escuta, Dasha, ontem, quando eu estava me trocando, ouvi duas enfermeiras conversando. Elas estavam falando de mim. Ela não é bonita, é muito séria, não tem charme feminina ou algo do gênero. Elas são invejosas. Por quê? O que você acha? Você é uma jovem bonita, saudável, uma excelente especialista e o seu pai é rico. Então você acha que alguém ainda pode gostar de mim? Ai, Jesus, Obi. É claro que pode. Ah, a propósito, um colega de Alex está vindo nos visitar hoje, tá? E é um homem muito, mas muito, muito bonito, por sinal. Hoje é a noite? Uhum. Eu não vou poder. Eu estou... indo para o meu pai hoje. De novo com o seu pai? Nossa, Obi, ele vai te manter sobre rédeas curtas até se aposentar. Não, vamos lá para casa. Não, não, vamos ligar para o Alex. Ele vai buscar um champanhe, tá? Não, hoje realmente eu não posso. Puxa. E hoje eu também não posso. Mulher em trabalho de parto, 45 anos, gêmeos de fertilização in vitro. Ela quer uma cesariana. Isso que acontece com as mulheres modernas. Talvez eu devesse ter um bebê para mim mesma. Para o papai? O papai ficaria muito satisfeito. Ah, o papai ficaria feliz, mas você desistiu da felicidade, né? Talvez eu consiga surpreender todos vocês. Certo. Onde você está agora? Em um restaurante. Esse foi o meu primeiro encontro com o Igor. Ainda estou surpresa por ter concordado em ir. Muito obrigada. Eu também estou muito feliz. Eu não esperava isso de mim mesma. Eu havia me esquecido da última vez que saí em um encontro. Por favor, sente-se. Com o Igor era tão fácil. Ele era tão relaxado, tão interessante. Eu soube à primeira vista que ele era o meu homem. Aqui eles têm um belo bife bourguignon, uma bela salada de queijo de cabra, e se você não se importar, eu escolho o vinho. Hum... Um vinho branco seco. Como você adivinhou? Acho que você e eu somos muito parecidos. É, por isso que eu escolhi o que geralmente eu prefiro beber. Então você gosta de comida boa? Ah, sim. E adoro cozinhar. E eu adoro compartilhar esse prazer com alguém. E compartilharia comigo? Querido, você quase não comeu. Eu perdi completamente o apetite. É porque a Albina não veio para o jantar? Precisa entender que ela já é grandinha. Não pode passar as noites com você. Ela precisa de espaço para organizar a própria vida. E o que eu tenho contra isso? Assim que aparecer uma pessoa decente para ela, ficarei feliz. Mas até agora, sempre acabou mal. Você não deixa ela dar um passo sequer. E continua se intrometendo. Ela está bem. É uma ótima profissional e uma ótima pessoa. Isso é o que mais importa. E o fato de minha opinião sobre os namorados dela não mudar é uma preocupação pessoal que eu tenho. Querido, ela precisa viver a vida dela. E criar suas próprias experiências de vida. Mesmo que seja negativa. E com um colega de classe, você exagerou. Devia ter deixado que ela descobrisse sozinha. Você está dizendo que nesse meio tempo devo ficar sentado na beira do rio e observar enquanto algum malandro da província fica dando em cima dela. Calma, deixa que eu pego. Ah, dando em cima da minha filha. Pode ao menos admitir que ele a amava? Posso ver esses oportunistas atrás do meu dinheiro a um quilômetro de distância. Quando eu me casei com você 20 anos atrás, todos ao meu redor pensavam que era pelo dinheiro. Mas eu simplesmente me apaixonei completamente. Eu daria qualquer coisa pra ter esse tempo de volta. Olha, nunca nos casamos, embora vivemos juntos por 11 anos. Ela disse que amava outra pessoa, não sei. Talvez seja por isso que eu tenho me mudado pra Moscou. Tentar começar tudo do zero. Então, o que você acha daqui? É uma ótima cidade pra negócios. Muitas oportunidades. O meu negócio tá indo tão bem que logo, logo eu poderia comprar um apartamento aqui. O único problema é... Eu não tô acostumado a ficar sozinho. E você não tem amigos? Não fiz muitos ainda. Você conhece aquela piada? Quando encontrar um homem sozinho, bebendo, sentado, não tire conclusões precipitadas. E se ele estiver comemorando a festa da empresa de um único funcionário? Meu pai disse que um homem não deve jamais ficar entediado consigo mesmo. Assim, os outros também o acharão interessante. O seu pai é um homem sábio. O meu pai é o homem mais sábio que eu conheço nessa vida. Vamos voltar. Vejo que você ama muito o seu pai. É claro que sim. Ele é o melhor pai do mundo. Acho que o seu pretendente terá muitas dificuldades. Por que diz isso? Porque você vai sempre compará-lo com o seu pai. Bem, se eu comparar, então ele não tem a menor chance. Sabe, a opinião do meu pai é muito importante pra mim. Além disso, ele sempre tem razão. O que o seu pai faz da vida? Ele... Ele está aposentado. Ele costumava ser engenheiro de uma fábrica. Mas uma coincidência, então. Como assim? É. O meu pai era engenheiro também. Ah, e sua mãe? Minha mãe morreu quando eu tinha 10 anos de idade e o meu pai me criou sozinho. Eu sinto muito por isso. Sabe, eu também perdi os meus pais muito cedo. E até hoje eu... não consegui superar isso. O táxi estará aqui em um minuto. Igor, obrigada. Foi um jantar maravilhoso. Não me diverti assim há muito tempo. Fiquei tão à vontade com você, como se eu te conhecesse desde sempre. Eu tenho a mesma sensação. Sinto muito, mas está acontecendo algo. Estou me sentindo realmente... atraído por você. Esqueci as flores do táxi. O que você tem aí? A lista de convidados para o seu aniversário. Por que toda essa pompa? Não podemos comemorar esse dia de alguma forma tranquila em casa? Apenas com a nossa família? Simplesmente impossível. Você, meu querido, é um dos melhores advogados da Rússia. Portanto, receberá um telegrama do presidente, um especial na TV e um banquete para 300 convidados. Tá bom, 200, mas não menos que isso. Natália. Você sabe que é linda, não sabe? E os homens ainda a cortejam? Você tem, por acaso, algum interesse em alguém? Não seja bobo. Eu estou indo para a cama. Durma bem. Boa noite, querida. Essa noite foi maravilhosa. Tenho até medo de pensar que vou ter que te deixar aqui e ir fazer outra coisa o dia todo. até a tarde da noite. Talvez não devesse me deixar. Essas foram as melhores duas semanas da minha vida. Estávamos juntos quase o tempo todo. Acordando, dormindo juntos, cozinhando, caminhando, rindo, sendo bobos. Talvez não fosse grande coisa se você olhasse de fora. Mas para mim era surreal. Eu nunca havia amado ninguém daquela maneira. Todo o universo estava centrado nele. Para que você está preso? Era uma felicidade tão grande que eu não queria contar para ninguém sobre isso. E é quase impossível descrever. Nenhuma palavra pode conter o que eu estou sentindo. É um voo, um conto de fadas, um sonho. Tudo bem. O que aconteceu depois? Então... A realidade invadiu a nossa felicidade. Alô? Oi, Natália. Albie, seu pai teve um ataque cardíaco. Ele teve um ataque cardíaco? Chamou um médico? Sim, a ambulância veio. Dessa vez deu tudo certo. Quem é? O que há de errado? Você está sozinha? Estou sozinha. Já estou indo para aí. Papai! Pai! Você... Você me deu um susto enorme. É... É bem feito. Sua garota malvada. É isso que você ganha quando deixa seu velho sozinho por duas semanas. Eu sinto muito. Me perdoa, por favor. O que o médico disse? O médico disse repouso total. E seu pai vai ao tribunal amanhã. Papai... Estou na casa dos setenta. E tenho um aneurisma órtico inoperável. Você sabe exatamente o que isso significa. Não me resta muito mais tempo e eu não quero passá-lo no sofá. Além disso, eu nunca abandonei um cliente em toda a vida. Você tem sócios. Um escritório de advocacia inteiro. Bobagem. Pai, você precisa cuidar de si mesmo. Pelo menos por mim, pai. E pela Natália. Você já pensou no que aconteceria conosco se... Muito bem. Que bom pra você. Você fez bem em tocar no assunto. Você deve saber que eu fiz um testamento, não sabe? Eu não quero ouvir nada sobre isso. Natália e eu concordamos que eu deixaria a casa e o carro com ela. E você, minha filha, você ficaria com todo o resto. Pai, mas isso não é justo. A Natália é sua esposa. Ela tem direito à metade, eu acho. Albi, presta atenção. Seu pai e eu já concordamos com tudo. Deus não nos deu filhos. Portanto, você é a única herdeira. Não se preocupa comigo. Seu pai me ajudou a fazer carreira. Eu tenho o meu próprio cartório. E ganho mais do que posso gastar. O testamento foi indigido de acordo com todas as regras. Está guardado no cartório, Mitna. Você conhece. Bem, então, agora. Eu acho que podemos falar de coisas mais agradáveis. Sim, como sua festa de aniversário. A propósito, ainda não aprovou a lista de perguntas da entrevista. Meu amor. Eu disse pra falarmos sobre coisas mais agradáveis. Obrigada por ter vindo me encontrar. Tem sido muito difícil. Eu fiquei muito preocupada com o meu pai. Para com isso. Pode parar. As pessoas vivem por décadas com esse diagnóstico. Tudo vai ficar bem. Bem, sim. Algumas pessoas vivem e outras morrem um dia. É preciso manter um cuidado. Sim, claro. E o papai quer voltar a trabalhar. Ele já não estava aposentado? É que, na verdade, ele é advogado. Pava Velensky já ouviu falar dele? Ah, é claro. Pensei que vocês fossem homônimos. Desculpa por não ter te contado antes. Eu não me importo com o que o seu pai faz, mas eu tenho certeza de que ele é um cara legal por ter uma filha tão linda como você. E eu já acho que está na hora de conhecê-lo. Não acho que agora seja um bom momento. Pois eu acho que é o melhor momento. Não sei como fazer isso. Acho que é assim. Case comigo. Quero ficar com você pra sempre. Sei que não nos conhecemos há muito tempo, mas eu não posso ficar sem você. Eu te amo muito. Quero que fiquemos juntos pra sempre. Eu te amo muito e quero que fiquemos juntos. Eu não esperava. Não entendi. É um sim ou não? Sim. Sim, sim, sim. Eu te amo. Escuta, na sexta é o aniversário do meu pai. É o momento perfeito pra vocês se conhecerem. Combinado. Jura? Sim. Pavel Belensky, dizem que todo criminoso tem direito à defesa legal, mas você defenderia especificamente, por exemplo, uma organização de ataques terroristas ou assassinos de crianças? Não, claro que não. Um advogado tem esse direito de recusar o cliente. Eu sou um ser humano como qualquer outro. Tenho minhas próprias regras. E se o senhor aceitasse a defesa e só depois o senhor descobrisse que ele é culpado? Bem, nesse caso, não haveria como eu me retirar do processo. Quanto ao cliente, ele pode desistir de meus serviços a qualquer momento. Mas não posso abandonar o cliente. Farei o que for preciso pra defendê-lo. Muito obrigada. Pode desligar. E quanto ao caso Panin, Pavel Belensky. Meus parabéns, senhor Pavel. Meus parabéns. É um prazer pra mim também. Parabéns pelo seu aniversário. Muito obrigado. Tudo de bom. Desculpa, eu mesma queria te contar. Você não sabe com quem está se metendo. Oi. Papai, Natália. Parabéns, papai. Obrigado, querida. Está tudo bem? Está bem. Continue. Não, estou entendendo nada. É como se tudo estivesse parado. Albina, se concentre. Pense nos detalhes. O que aconteceu depois que você cumprimentou seu pai? Eu encontrei o Igor. Alguém estava fazendo um brinde. Não lembro quem era. O papai estava de bom humor. Levantamos nossos copos, então... Ele... Ele... Desmaiou. Alguém chamou uma almoça! Ele... O meu pai... Ele morreu? Sim. Na manhã seguinte, no hospital. Por que ninguém me disse isso antes? Porque você acabou de se recuperar de uma tentativa... De suicídio. Não houve suicídio. Eu não poderia ter pulado da sacada. Eu sou médica. Eu sei o valor da vida. Sei como a vida pode ser cruel. Quando você tinha 10 anos, você perdeu a sua mãe. E agora perdeu seu pai. Depois que a sua mãe morreu, você também tentou... se jogar de uma janela. Eu estava apenas tentando chamar a atenção. Não foi uma... tentativa de suicídio de verdade. Talvez não. Mas há uma semana você fez uma tentativa. E foi real. Eu não consegui fazer isso. Algo mais... deve ter acontecido. Preciso me lembrar disso. Pode me ajudar? Agora. Claro. Suas pálpebras estão ficando pesadas. Está com sono. Volte ao dia do funeral do seu pai. O problema, Albi, é que o seu pai fez um novo testamento. Foi dentro do hospital. Quando ele recuperou a consciência meia hora antes de morrer. E foi certificado pelo diretor clínico. Em casos de emergência, o diretor clínico tem essa autoridade. Duas testemunhas da equipe de enfermagem. Devo deixá-las avisadas que o conteúdo desse novo testamento pode ser uma surpresa muito desagradável para uma de vocês. Irina, vá direto ao ponto. De acordo com o novo testamento, ditado por Pavel, não tem mais direito a nenhuma herança à albina. Albina? Tem certeza? Isso só pode ser um engano. Não, Natália. Você ainda fica com a casa e o carro, mas quanto à parte de albina, que inclui contas bancárias, renda do escritório de advocacia e imóveis no exterior, bem, se não houver outros herdeiros dentro de seis meses, tudo será do Estado. No três, você vai despertar. Um, dois, três. Foi nesse dia, Albina Velensky, quando soube do novo testamento, você voltou para casa e por volta de uma da manhã se jogou da varanda. Eu não acredito em você. Não pode ser verdade. Eu não consigo entender isso. Não tem como eu ter perdido a aliança. Mas a gente questionou toda a equipe. Você não estava usando a aliança na admissão. Mas eu nunca tirei ela. Foi um presente do Igor. Boa tarde. Boa tarde. Natália, por que você me trouxe para essa casa? Quer dizer, a sua casa agora. Fica comigo por um tempo. Não pode ficar sozinha. Você está muito fraca. Você provavelmente está certa. Só não vejo como posso viver aqui, nessa casa. sem o papai. Também não consigo me acostumar com isso. Olha, eu tenho que sair agora. Fica sozinha? Acho que sim. Natália, você estava com ele, não estava? Enquanto eu estava dormindo. Afinal, você sabe por que ele me deixou sem herança? Eu não sei. Seu pai recuperou consciência por 20 minutos e eu nem tive tempo de chegar ao hospital. mas os médicos confirmaram que ele estava completamente lúcido naquele momento. Mas os médicos confirmaram que ele estava completamente lúcido naquele momento. pois não. tchau, tchau, tchau. Tchau. Oi, meu amor, sim, eu já tô aqui, é claro que eu vou te esperar, vamos lá, ok, tchau. Maria, no início do mês, eu lhe transferi a mesma quantia de sempre, por favor, confirme o recebimento, espero que esteja indo bem, penso em você com frequência e espero ter sido capaz de corrigir, pelo menos parcialmente, o erro que cometi. Por que você ligou o telefone do seu pai? Como conseguiu a senha? Eu adivinhei, a senha é a minha data de nascimento. Albie, não pode olhar as cartas dos outros, acha que seu pai ficaria feliz em saber que você tá fuçando a correspondência dele? Eu só queria tentar entender por que ele me deserdou. Quem sabe ele tenha outros filhos? Filhos fora do casamento sobre os quais não sabemos nada? Que filhos bastardos! Natália, você tem certeza que está bem? Sim, tá tudo bem. Caixa de entrada. Agência de detetives. Relatório de vigilância. Foto em Vilenskaya. Ok, então ele não atende o celular. E em casa? Você ligou pro escritório dele? Olha, ele mora em algum lugar em Alto Fievo. Nunca estive na casa dele, nem em seu trabalho. Só sei o nome da empresa. Sendo assim, é muito simples. Vamos achar. Pelo registro. Pode fazer isso pra mim? Claro que sim. No, Albie. Como assim? Você saiu com um cara e nem me contou nada sobre isso. Não sei, eu não queria contar a ninguém sobre isso ainda. Na verdade, achei que era certo manter o nosso amor em segredo até quando conseguimos. Você não entende? Era algo muito, muito mais pessoal pra mim. Sim. Você sempre foi um pouco de outro mundo. Tenho um mau pressentimento sobre isso. Talvez ele tenha descoberto que eu tentei me matar e... decidiu que eu não queria uma esposa louca. Ai, meu Deus, que drama. Não, eu não acredito nisso. E nem ele acredita nisso. Ele a ama. Então, não se preocupe. Nós encontraremos o seu Igor. Sabe o que eu encontrei na casa da Natália? Muito curioso. E por que ela faria isso? Acho que ela tá grávida. Ela tava vomitando ontem. Tá. Mais curioso ainda. De quem a sua madrasta teria engravidado, hein? O que quer dizer? Ai, Albi, por favor, você é médica. Até parece, né? O seu pai é aos 70 anos, com aneurisma da horta. Pra conceber uma criança só em contos de fadas. Desculpa, isso vai demorar muito? Tem muita coisa pra fazer. Bom, isso depende de você. Do que você trata? Por que você me ligou? Olha, nós já reexaminamos as amostras retiradas da autópsia do seu falecido marido. E eu te digo isso porque a primeira deixou algumas perguntas sem resposta. Que perguntas? Foi um ataque do coração. Os legistas encontraram no sangue de seu marido uma droga que causa um ataque cardíaco instantâneo. E temos quase certeza que ela estava na taça de champanhe que ele bebeu segundos antes do acontecido. Está dizendo que ele foi assassinado? Sim, seu marido foi assassinado. Abrimos um processo criminal de acordo com o artigo 115 do Código Penal. Albina! Como vai? Oi, senhor, Arionov. Ah, que bom te ver. Ah, fico feliz de ver que está bem. Aqui está seu café. Posso trazer alguma coisa? Uma garrafa d'água, por favor. Olha, as coisas não vão muito bem. Obrigada por ter encontrado tempo para me ver. Claro. Você é filha do meu grande amigo e parceiro. O que posso fazer por você, querida? Coisas estranhas estão acontecendo ao meu redor e eu preciso descobrir o porquê disso. Sua água, senhor? Pode deixar na mesa. Encontrei alguns e-mails na caixa de entrada do meu pai para uma pessoa chamada Maria. Todo mês ele enviava dinheiro para ela. Você não sabe nada sobre isso? Não. E quanto à Natália? Ela sabe? Eu não acho que posso confiar nela. Senhor Arionov, você pode encontrar alguém para mim? Diga-me, você estava perto dele quando ele desmaiou? Não, eu estava do outro lado da sala. E quem estava ao lado do Pavel Wilinski? Tente se lembrar. Isso é muito importante. Estava cheio de gente. Marionova, o sócio dele. A esposa. Sinkewitch. Eu acho. Sim, Albina. Albina era a pessoa mais próxima. Diga-me, você sabe se a Albina já saiu do hospital? Sim, ela já está em casa, mas sofreu um grave ferimento na cabeça. Sua memória não se recuperou totalmente, ela não consegue se lembrar daquela noite. Mas mesmo assim, eu gostaria de vê-la. Me avise quando eu puder falar com ela. Sabe o que isso significa? Eles provavelmente já estão desconfiando de mim, eu apaguei todos os e-mails. Natália, não se preocupe, eu conheço um cara de TI. Ele vai se certificar que ninguém nunca encontra esses rastros. Eu estou cuidando disso. Eles estão correndo para interrogar Albina. Ela vai dizer que viu a correspondência que eu destruí. Não podemos deixar isso acontecer. Só Deus sabe o que ela dirá agora nessa condição. Acho que ela está de volta. Natália, eu te amo. Não tenha medo de nada, eu te vejo amanhã. Eu também, até amanhã. Onde você estava? Em lugar nenhum. Saí para dar uma volta. O que houve? Você está bem? Está tudo bem, você está imaginando coisas. Natália, você está grávida? Albina, continua com essas ideias malucas. É claro que não estou grávida. Acho que deve continuar suas sessões com o Dr. Bogachev. Eu vou continuar, não se preocupe. Mas não tenho certeza se Bogachev pode ajudar muito nessa situação. Boa tarde, senhora. Dr. Bogachev, por aqui, por favor. Muito obrigada. Suas pálpebras estão pesadas. Você está adormecendo. Relembre novamente os eventos daquela noite. O que você vê? Eu estou no aniversário do meu pai. Há muitos convidados. Olá, papai. Feliz aniversário. Obrigado. Papai está de mau humor. Está tudo bem? Sim, está tudo muito bem. Um dos convidados apareceu sem ser convidado. Mas está tudo bem. Sr. Pavel, é muito bom vê-lo. Parabéns para o senhor. Muito obrigado. Feliz aniversário. Oi, minha querida. Quando vai me apresentar ao seu pai, hein? Hoje não. Teve um imprevisto e o papai não está de bom humor. Vamos fazer isso depois. Sim, claro. Como quiser, querida. Saúde. Deixe minha filha em paz imediatamente e saia daqui. Papai, o que está acontecendo? Você não conhece. É você que não sabe o que esse homem quer de mim. Saia daqui. Vamos embora. Então, papai, me agarra e... me puxa para longe. Eu não estou entendendo nada. Vamos para o saguão, por favor. Você precisa terminar com esse canalha desse homem imediatamente. Está me ouvindo? Papai, para com isso. Não estraga a festa. Pavel, meu querido amigo, deixe eu te parabenizar mais uma vez pelo seu aniversário e te desejar muitos anos de vida do fundo do meu coração. Boa saúde, porque o resto você já tem. Viva em harmonia com o mundo e com você mesmo. O aniversário não está sem taça. Ei, garçom! Muito obrigado pelas palavras gentis por seus votos de felicidade. Obrigado a todos vocês pelos votos de felicidade. Aqui, papai. Toma uma taça. Então, o copo que o seu pai bebeu foi dado a ele por você? Ele não tinha o que beber, então o Igor me deu uma taça e eu entreguei para o meu pai. Por seu talento e por sua dedicação à nossa causa e por muitos anos mais. Todos estavam brindando e... Muito obrigado. O papai começou a beber. Ele não está se sentindo bem. Está bom! Cuidado! Meu Deus! Eu sou quem ajude! Papai! Papai! Fala comigo! Responda! Por favor! Sim, papai. Nunca se esqueça de quanto eu te amo, minha filha querida. Eu estou aqui com você. Papai! Alguém chama uma ambulância, por favor? Se acalma. Se acalma. No três você vai acordar. Um, dois, três. Como está se sentindo? Eu estou bem. Apenas uma dor de cabeça. Natalia? Senhor Larionov? O que estão fazendo aqui? A Natalia me pediu para estar aqui. Ela está preocupada com você. É para o seu próprio bem, Albi. Não estou entendendo nada. Albina Velensky, como seu médico responsável, acredito que a sua condição atual exige uma internação. O que você quer dizer com isso? O que você acha que é de errado comigo? Você tem fantasias delirantes. Todos com quem você conversou nos últimos dias podem atestar isso. Natalia? Senhor Larionov? Espere. Se o Igor estivesse aqui agora... Senhor Larionov, você não estava procurando o Igor? Eu pedi que o procurasse. Diga a ela. Albina, eu estava procurando por ele. Mas a pessoa com as informações que você me deu não existe. E o número de telefone dele está registrado em seu nome. Sim, mas é claro, foi isso mesmo. Ele precisava de um chip de celular e eu havia esquecido a identidade. Por isso o chip estava registrado no meu nome. Albina, o Igor nunca existiu. Com sua lesão na cabeça, danos no lobo frontal direito, as pessoas geralmente têm o que chamamos de falsa memória. falsa memória? Vocês estão todos loucos, não estão? Eu lembro as suas características, eu lembro da sua voz. É exatamente assim que acontece. Sinto muito. Eu e ele morávamos juntos. Ele me pediu em casamento, ele me deu um anel, ele estava na festa do meu pai, o papai o viu. Albina, Igor é visto apenas por você e somente em suas lembranças. Você perdeu seu amado pai e seu subconsciente o substituiu por um novo ideal. Isso é algum tipo de conspiração? Eu não quero fazer parte disso. Com licença, eu estou indo. Me deixe ir. Senhora, por favor, eu vou me desculpar com a gente. Não me toca! Não me toca! Eu já falei pra não tocar! Me solta! Não me toca! Não me toca! Malvin, está sozinha? Sim, estou sozinha. Eu vou me desculpar com a gente. Eu vou me desculpar com a gente.